Grandes são as tuas obras e infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda entre nós Se eu dobro meus joelhos pra buscar a Tua face O Senhor inclina os olhos para mim Não dá pra ficar nenhum segundo sem Tua luz Não consigo mais viver sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me tocar, Senhor Com Tuas santas mãos Renova meu coração E me leva nos Teus braços Te adorarei, Senhor De todo meu coração Eu te cantarei louvores Eu te cantarei louvores Até Jesus volta Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor teus braços te adorarei Senhor de todo meu coração eu te cantarei no fogo vis até Jesus voltar até Jesus voltar voltar nem liga 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 liga